Nesse vídeo eu vou te contar dicas para você arrumar sua cama pela manhã aí na sua casa, ensinar suas crianças. São dicas maravilhosas e eu vou te contar também o que é legal e o que não é legal fazer nessa rotina aí de arrumar a cama todas as manhãs. O que é legal? O que não é legal na hora de arrumar a cama? Eu vou te contar a minha opinião, o que eu não gosto, o que eu vejo muitas pessoas ensinando aqui no YouTube na hora de arrumar a cama. Eu vou te contar tudo nesse vídeo e já vou começar adiantando duas coisas que eu não gosto na hora de arrumar a cama. Eu não gosto, gente, de gastar muito tempo nessa arrumação, tá? Eu vou te explicar exatamente porquê. Arrumar a cama é importante, é, pode ser um fator motivacional aí para você se sentir produtiva. Vou te contar mais também sobre isso, mas não gasta tempo demais não, tá? Nós vamos aprofundar. Outra coisa que eu não gosto na hora de arrumar a cama, adiantando um pouquinho aqui do conteúdo, é você cobrar das outras pessoas da sua família que arrumem as suas camas. Eu acho que isso é uma questão muito pessoal. Se cada um tem seu quarto, se cada um tem suas próprias obrigações, né? Suas preferências aí. Não cobre. Incentivar é diferente de cobrar. E nós vamos falar aqui de coisas legais de se fazer na hora de arrumar a cama e coisas que não são legais. Mas o mais legal desse vídeo é que eu vou te dar dicas maravilhosas para você não apenas gostar de arrumar a sua cama pela manhã, como perfumar, tá? De vez em quando. Não precisa ser todo dia. Eu vou te contar como que eu gosto de perfumar a minha cama, o que as pessoas fazem errado aí na hora de perfumar a cama, tá? Você vai aprender tudo nesse vídeo. Mas antes, por favor, deixa o seu like para mim, porque é muito importante para ajudar o vídeo a chegar mais pessoas maravilhosas como você aí do outro lado, tá? E eu te agradeço muito. Se você puder compartilhar com um amigo, com a família, em algum grupo de WhatsApp, vai ser muito bom também. Mas o melhor de tudo é ter você aqui, é ter sua companhia. Então inscreva-se já nesse canal, tá? Clica nesse botãozinho que está aqui para você. E ativa o sino do canal para receber notificação dos vídeos novos, das lives que eu faço quartas-feiras, tá? Vai ser muito legal te encontrar nelas também. Então vamos para esse conteúdo maravilhoso da rotina de arrumar a cama aí nessa casa. Gente, eu vou começar pelo final, né? Vocês estão vendo que eu estou com uma mantinha aqui. Eu vou te dar aqui o segredo de jogar essa mantinha aqui para ela ficar bonita no pé da cama, sem ter que ficar dobrando certinho, arrumando, super arrumadinho. É um jeito que eu desenvolvi, que eu acho assim... Ah, em segundos está pronto, fica lindo. E à noite, né? Quando meu marido liga o ar-condicionado, eu posso puxar a manta, porque eu sou friorenta, né? E aí ficar bem aquecidinha. Faça aí na sua casa, depois você me conta se você gosta. Olha aí. Você vai adorar a praticidade. Como que a gente faz? Pega a mantinha e de qualquer jeito joga duas pontas para um lado, duas pontas para o outro. E aí fica feioso, né? Claro, está jogado. Mas sabe o que você faz? Pega uma das pontas e sai virando, como se a gente estivesse fazendo um nozinho ali no meio. Simples assim. Você vai gastar no máximo, no máximo, uns 30 segundos para fazer isso, gente. É sensacional e fica bonito o resultado. Olha que resultado legal. Não é prático. Faça assim e depois você me conta. Agora eu quero falar sobre o dia a dia, né? A correria que a gente tem aí na rotina da manhã, na rotina de arrumar a cama. Quem é que arruma na sua casa? Depois eu quero saber se é você, seu marido, tá? Aqui na minha casa funciona assim. Se meu marido levanta depois, muitas vezes é ele quem arruma a cama. Agora, se é dia de trocar roupa de cama, eu mesma gosto de fazer isso. E uma vez na semana, normalmente, às quintas-feiras pela manhã, eu gosto de perfumar novamente a cama. Se você me acompanha há mais tempo, você sabe que eu uso uma técnica para secar a roupa sem ter que passar. Eu uso uma mistura que leva um amaciante específico. Esse amaciante vai estar aqui na descrição para você. É o amaciante que eu uso. Tem duas ou três versões dele. Se você fizer essa mistura, você vai ver que suas roupas de cama secam com a aparência boa, não vai precisar ser passada e vai estar bem perfumada. E esse perfume, ele dura, gente, uns 3, 4 dias. Depois, claro, exala com o uso da cama. Só que eu gosto de devolver um pouquinho esse perfume. Vou te contar agora como que eu faço isso. Antes da gente ir para a arrumação de todo dia da nossa cama pela manhã, eu vou te ensinar a receita das duas misturas principais. A mistura mágica que eu já falei dela, que é a que eu uso depois de lavar a roupa para que ela seque com a aparência de passada. Então, eu uso também na roupa de cama quando eu quero que ela fique com a aparência mais passadinha. Mas eu uso principalmente nas fronhas, nos travesseiros. Não uso muito no lençol, porque o lençol já vou esticar. Mas olha só, 300 ml de água é a receita com 150 ml de álcool, 70% ou 100%, tá? E o meu amaciante favorito, porque ele tem óleo de argã. É o único que funciona para que a roupa seque com a aparência de passada. Eu já testei mais de 11, só esse amaciante está na descrição, funcionou. Coloca de 45 a 50 ml desse amaciante concentrado na mistura mágica, tá? Você vai virar num pulverizador ou num borrifador comum, tá? Eu vou deixar meus pulverizadores e meus borrifadores que eu mais gosto na descrição do vídeo para vocês. Mas atenção, não basta fazer a receita e usar e borrifar em cima da sua cama como muita gente na internet ensina, tá? Escorre vários riscos, eu vou falar lá na frente. Mas não borrife diretamente. Eu vou te ensinar nesse vídeo aqui a técnica correta que eu uso e que é segura para não mofar, não causar transtornos aí com fungo. E vou te ensinar também mais uma receita, tá, gente? Essa sim não é apenas para alisar a sua cama, mas para perfumar de verdade. Muita gente na internet ensina a fazer uma mistura de água com amaciante. Mas eu prefiro muito mais álcool 70% com amaciante. E como se trata desse amaciante super perfumado, você não vai usar meio a meio como muita gente ensina com água, gente. Você vai usar 200 ml de álcool e 100 ml, ou seja, metade dessa quantidade que você usar de álcool desse amaciante concentrado que você encontra na descrição desse vídeo com preço muito melhor do que nos supermercados. Essa mistura é realmente para devolver o perfume para a sua cama. Eu faço isso apenas uma vez por semana. Eu já falei aqui que eu faço nas quintas-feiras de manhã normalmente, porque eu troco a roupa de cama no domingo. Agora eu vou te mostrar o paninho que eu uso para borrifar e passar sobre a roupa de cama, tá? Tanto faz, qualquer das misturas eu uso com esse paninho, que é esse paninho que endurece, tá? Você molha ele para ele ficar macio de novo, tira o excesso de água. E aí, depois de tirar toda a água dele, ele está molinho, você vai borrifar a sua mistura escolhida, tá? Lembrando que a mistura para alisar a roupa de cama você pode usar todo dia. Agora, a de perfumar, gente, use no máximo uma vez por semana porque é muito amaciante. E como você sabe, o excesso de amaciante faz mal para o tecido, tá? Estraga o tecido com o tempo, acumula e é muito ruim mesmo. Então, presta atenção nisso. Se quer fazer um agrado, um perfuminho, faz no meio da semana, né? Como eu faço aqui na minha casa, uma vez só, tá? E agora eu vou te mostrar como é essa rotina na minha casa quando eu passo uma das misturas, tá? Para perfumar ou alisar. Como eu disse, eu estou aí alisando. Dessa vez, estou usando a misturinha de alisar. Eu não quero perfumar a minha cama, mas se você quiser dar aquele perfume, usa a mistura de perfumar, tá? E aí, paninho mágico na mão com essa mistura. Ele está molhado com essa mistura. E por que a gente não pode borrifar diretamente na cama como muita gente aqui no YouTube mostra, gente? Porque senão você vai propiciar a proliferação de fungos e com isso, a formação de mofo. Além disso, se você borrifa no paninho mágico, você sai tirando restinhos de cabelo, tá? Você vai ver que eu vou achar até um pelo do meu cachorrinho aí. É, infelizmente, o pelo dele está para todo lugar agora. Então, esse paninho com a mistura mágica ajuda, olha só. Está vendo? Pelinho do Zatar. E aí, ajuda você a limpar a cama, deixar o lençol lisinho mesmo e você vai deixar a sua cama respirando. O que eu costumo fazer na minha rotina de arrumar a cama? Depois de fazer isso, né? Às vezes, eu não faço isso, gente. Às vezes, eu só aliso com as mãos mesmo e deixo, tá? E já arrumo a cama de uma vez. Mas, quando eu passo a mistura, eu sempre deixo a cama respirando. Enquanto a cama seca, pega um paninho de microfibre e sai tirando a poeira, gente, da cabeceira, das mesas de cabeceira ali, né? Dos livros. E verifica se os quadros estão presos. Eu sempre faço isso, porque assim a gente dorme com segurança. Olha só. E para quem mantém quadrinhos em cima da cama, como eu aqui na minha casa, olha o truque, gente. Eu uso fita crepe, tá? De um lado e a silver tape do outro. Essa aí que eu mostrei era a silver tape, por cima a fita crepe. A silver tape vai colar mesmo na prateleirinha, por baixo. Olha aí. Tá na frente do quadrinho. Eu afundo pra que a silver tape não apareça, tá? E como ela é muito firme, é impossível o quadro cair dali. E aí, a fita crepe vai em contato com a parede pra firmar por cima o quadro. E aí, dá segurança, né? Mantendo a decoração com a cara da gente. Depois de deixar a cama respirar por 15 minutos, eu começo a arrumação dela, que tem que ser uma coisa rápida aqui em casa. É realmente prático. Eu pego o Virol, gente. E estendo sobre a cama, já sequinha, né? E faço a viradinha ali do Virol, que eu adoro, eu acho bonitinho. Eu e meu marido, a gente, quando a gente abre a cama à noite, é uma delícia, né? Ver a cama bem arrumadinha. E essa virada, né, do Virol, às vezes vai em cima dos travesseiros, como eu tô fazendo aí hoje, que é o jeito mais prático, né? Ou vai embaixo. A gente deixa chicadinho esse Virol por baixo dos travesseiros, tá? E colocamos também a colcha ou edredom. Às vezes eu tô usando o edredom mais grosso. Hoje eu tô usando um cobre-leito. E olha só a dica que eu tenho pra vocês. Tá vendo a marquinha aí, né? Com a caneta pra tecido. Eu já falei em outro vídeo aqui do canal sobre essa dica. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição pra vocês assistirem. Marca pra facilitar a sua vida, você saber, né, quais das pontas vão pra baixo, pra que você não precise ficar virando esse cobre-leito o tempo inteiro até achar, né, quais são os lados que vão pra baixo. Tem edredons que tem as partes de baixo arredondadas. Nesse caso aí, não tem. Então, eu tive que fazer essa marquinha pra me ajudar, pra me auxiliar. Então, rapidamente, a cama fica pronta, gente. E aí, vai bastar eu colocar os outros dois travesseiros que a gente tem, tá? Eu coloco eles por cima mesmo. E como eu usei a mistura mágica pra dar uma alisada e uma revigorada também, não vai perfumar como a mistura que eu te ensinei pra perfumar, né? Mas vai dar uma revigorada, dar um cheirinho a mais, sim. Então, eu faço o mesmo com esses travesseiros, tá? E só então, depois de fazer isso com esses travesseiros, eu vou realmente deixar a cama bonitinha. E como é que eu faço pra deixá-la bonitinha? Eu apenas pego, né, as duas almofadas que eu tenho e coloco ali por cima. Sem deixar faltar, em épocas de ar-condicionado, aquela mantinha no pé da cama, gente. Pra mim, não pode faltar. Aí você viu o que eu gosto de fazer, né, uma vez na semana. Se eu tenho tempo, eu quero deixar claro isso aqui pra você. Não é toda semana que eu consigo fazer isso às quintas-feiras de manhã, gente. Sempre que surge um imprevisto, né, uma prioridade, eu vou abrir mão de colocar esse perfume a mais aí na minha cama e não tem problema nenhum. Se no dia seguinte eu tenho tempo, eu faço. Se não tenho, aquela semana vai. Na próxima quinta, eu faço aquilo de novo. A arrumação da cama tem que ser algo agradável, tem que trazer alegria. E traz alegria quando a gente tá tranquilo, a respeito, né? A gente olha pra nossa cama, a gente se orgulha, independente da forma. E aí eu te pergunto, uma coisa aí na sua casa. Se é seu marido, por exemplo, que arruma a cama aqui, né, como eu falei antes, meu marido arruma várias vezes a cama durante a semana. E o jeitinho dele arrumar é muito diferente desse jeitinho meu aqui de arrumar. E se eu chegar pra ele, por exemplo, como eu sei que muitas mulheres fazem, né, chegar pro meu marido e falar assim, eu não gostei do jeito de você arrumar a cama, você tinha que arrumar mais bonitinho, você tinha que fazer assim e assado. Ele vai se sentir chateado, claro. Por quê? É uma crítica horrível. Por quê? O que que importa? Importa o carinho, a iniciativa. Importa a gente estar à noite ali conversando, sendo acolhidos por nossa cama. O mais importante é a essência da questão, gente. Então, se eu chego pra ele, como muitas mulheres fazem, criticando, ele nunca mais vai querer fazer. Então, eu vejo muitas mulheres reclamando dos maridos que não arrumam a cama, porque, na verdade, toda vez que eles já arrumaram no passado, elas criticaram, porque não é tão perfeito como elas gostariam. Então, não procure a perfeição na hora de arrumar a sua cama, tá? O que eu não gosto, o que eu não acho legal, é essa cobrança, assim como cobrar das crianças, como eu falei antes, né? Deixe cada um deles desenvolver a sua própria maneira de arrumar a cama e elogie, tá? Seus esforços. Porque o legal é você associar coisas boas a essa tarefa de arrumar a cama, pra que eles realmente comecem o dia com a caminha arrumada, motivados, né? Sempre com a sensação boa de que arrumar a cama é a primeira produção do dia, né? A gente sente melhor mesmo. É uma coisa boa de passar pra eles, mas sem cobrança, sem aquela chateação. Ah, você não arrumou a cama? Vai lá, corre lá. Isso é muito chato. Tá naquele tom, assim, ó, incisivo, chateado, crítico, porque isso só desanima as pessoas, tá? Cada um tem que encontrar a sua motivação pessoal na hora de arrumar a cama. Eu adoro ver a minha cama arrumadinha, porque à noite eu e meu marido juntos abrindo a cama, olha que alegria! Esse momento de nós dois juntos abrirmos a cama, né? Gosto muito. Me conta se você gosta também. Então lembra que todos os produtos que eu usei, que eu indico, né? Estão na descrição pra facilitar a sua vida. E eu espero que você fique aqui comigo, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e até! Tchau, 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 tchau.